Deus, podemos sentar, queridos, mais uma vez, quase o Senhor Jesus seja com vocês, amados. Glória a Deus. Palavra que eu tenho da parte de Deus para você, para que o tempo não desgaste você. Senhor meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O tempo, ele costuma desgastar tudo ao nosso redor. O tempo, ele nunca é a nosso favor, a gente observa isso. Não só nos bens materiais, em tudo que nos cerca, mas também no nosso próprio corpo físico. O corpo, o tempo, ele deteriora tudo. Mas a gente precisa, não é só lembrar, nunca esquecer. Que Deus está acima disso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz que o Senhor Jesus não vai mudar. Eu vou te adiantar o que nós vamos aprender juntos aqui. Eu preciso te deixar isso bem claro, que o tempo não desgastou teu Deus, não deixou ele com menos poder, não tornou ele menos santo. Deu para entender? E a gente tem que vigiar. Para a gente não entrar agora na colheita, desgastados no tempo. Na nossa fé e nas nossas ações. É onde nós, nessa palavra, vamos chegar. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Em Salmo 103, versículo 117. Deixa eu ler rápido para você. Salmo 103, versículo 117. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos. Deixa eu te falar algo. Eternamente antes de Deus causar teu caminho. Ele já era no formato que é hoje. E daqui a uma eternidade, ele vai continuar igual. Pastor, adianta para mim aonde você vai chegar conosco nessa palavra. Deus não afrouxou seu crivo com o tempo. O tempo tem a tendência natural de desgastar o nosso cérebro. Fazer a nossa mente nos pregar peças. Nos iludir. Parece que Deus era mais exigente no início. Agora caminhei um tempo com Ele. Parece que Ele deu uma acalmada. Não, Senhor. Parece que o que Ele me mandou fazer 20 anos atrás. Agora que já caminhamos juntos. Agora que Ele relaxa um pouco. Deve estar um pouco mais calmo. Não, Senhor. O que Ele te pediu 20 anos atrás. O mês passado. Continua valendo a íntegra hoje. O que Ele te proibiu 20 anos atrás. Continua proibido a íntegra hoje. Vai dando glória a Deus. O poder que Ele tinha para resgatar você 20 anos atrás. É o mesmo poder que Ele tem ainda para continuar a obra na tua vida. Não desgastou nem um milímetro. Por isso que eu te falo. Não deixe o tempo natural terreno. Fazer nossa mente, a tua e a minha mente nos pregar ilusões. Não confunda Deus com tudo que deteriora a tua volta. E lamentavelmente, esses padrões que eu te falo. Nós encontramos em muitos servos e servas de Deus. Que já tem mais de uma, duas, três, quatro, cinco semanas com Deus. Em Mateus 28, 18. O Senhor Jesus falou assim. Toda a autoridade me foi dada. Diga comigo. No céu e na terra. Já foi. Então, se o Senhor diz. Já foi dada. Porque a autoridade que Ele tinha 2 mil anos atrás. Quando essa frase foi liberada. É a mesma que Ele tem hoje na tua vida. É a mesma. Não mudou nada. Quantos dão glória a Deus aqui. Agora vamos ver alguns pontos cruciais. Quando Israel. O povo de Israel. Que não tinha experiência nenhuma com Deus. Não buscavam a Deus. Eles seguiam os demônios do Egito mesmo. Veio uma prosperidade muito grande. Para um povo através de José. Que não queria nada com Deus. Então. O luxo para eles. Era seguir os demônios do Egito. Se vestir igual aos egípcios. E criaram os hábitos dos egípcios dentro de casa. Deus se viu fora do relacionamento. Jogado fora. Então Deus tirou a mão. O diabo viu que Deus tirou a proteção. Pegou eles. E aí se tornaram escravos. E continuavam sendo sem Deus. Demoraram muitos anos. Para lembrar que Deus ainda faz milagres. Que Deus não se desgastou no tempo. Aí eles clamaram. Deus socorreu. Todos conhecemos a história. Abriu o mar vermelho. Etcetera. Blindou. Fez. Eles são maravilhados. Agora é o início da sua jornada com Deus. Aí aparece a mais temida máfia do Oriente Médio. Que eram os amalequitas. Imagina você lutar com gigantes de quase... Entre 3 metros e 60. Quase 4 metros de altura. Imagina o crânio. O tamanho da cabeça dos caras. A mão. Olha. Você vê isso em Êxodo 17. Eles não tiveram medo nenhum. Desceram. Em Êxodo desde o 14 até o 17. Você vê que eles não tiveram medo nenhum. Diga. Não reclamaram. Por que que eles não reclamaram? Porque no início da sua jornada. Eles estão vendo tudo bonito. Puxa. Mas um desafio desse. Entenda uma coisa. Essas amalequitas não invadiam países como Egito e Babilônia. Porque o número deles era muito restrito. No máximo era... O clã inteiro dava de 100 a 200. Porque os gigantes demoravam muito para proliferar. E os crias deles nasciam mortas. Então. Você tinha um número restrito. Mas no deserto. Já era. E aí o povo de Israel não estava nele. Chegaram. Não tinham estrutura militar. Não tinham armamento pesado. Não tinham estratégia de guerra. Não tinham nada. Mas eles estavam. Diga comigo. Início da jornada. Então estão com a gratidão em alta. A fé em alta. E suas ações em alta. Desceram lá pela fé. Pela coragem. E arrebentaram com a amaleca. Que puseram ele para correr. E aqueles amalequitas. Fugiam a pé. O acamelo. Que é o único animal mais alto do que eles. Pelo menos sentaram em cima. O povo de Israel festejou. Porém. O tempo. O fator tempo passou. Agora já há tempo que andam com Deus. Agora estão no deserto. Eles liberam essa declaração em números 11. Versículo 6. Abre a tua Bíblia. Você precisa ver isso. Alguém vai me dizer. Pastor. Como isso pode ser possível? Isso é alguma pegadinha? Bom. Deveria até ser uma pegadinha. Mas isso é real. Isso aconteceu porque o tempo faz isso. Então eles chegam para Moisés. E dizem assim. No deserto. Mas agora. A nossa alma se seca. Coisa nenhuma há. Nesse deserto. Se não. Esse maná. Diante dos nossos olhos. No original. Esse maná. Viu. Quando eles chamaram o maná. No tom. No final diminutivo. Em árabe. Eles chamaram de maná. Viu. Você diz. Como pode? A nuvem de Deus continuava de dia. O fogo de noite. Sobre o clã. Sobre o arraial inteiro. O maná aparecia a mais de um metro de altura do chão. Porque era feito pelos anjos. Não pode encostar no que é imundo. Se não apodrece. E todos os milagres. Nem a sola do sapato até agora gastou. Todos os do Oriente Médio. Vendendo. Fazendo as feiras do melhor para vender para eles. Eles dizem. No deserto. Porém. A gente só está vendo esse maná. Viu. Por quê? Eu sei por quê. O tempo passou. Então eles fizeram uma melhor medição. Da sua jornada com Deus. É literalmente isso. Ah. Estou me vindo melhor. E por causa da sua medição. Acharam que agora eles têm os olhos mais abertos. Agora são mais inteligentes. Satanás quer aplicar esse mesmo golpe em mim. Você. Cada um na cadeira onde está sentado. E ele quer que você faça uma melhor medição. Do que você tem confiado. Porque agora ninguém pode te enganar. Eles vieram para Moisés para dizer. Você não engana mais a gente não. Moisés só pregava a palavra de Deus. A palavra de Deus na tua boca não engana. Porque agora ninguém mais engana a gente. Quando eles chegaram na terra da colheita. Tem uma coisa que pouca gente atenta. Uma coisa que não dá liga. Para entrar na terra da promessa. Que é o destino final. É a entrada final do Ionfal. Na terra da promessa. Eles entraram guerreando aqui. Gente. Isso lá é um inteiro desse tamanho. Para chegar aqui. Mais do lado. Para chegar aqui. Para que Caleb pegue esse monte para ele. Leveu cinco anos. Cinco anos. Para começar guerreando aqui. Chegar aqui. Sabe o que eu chamo isso? Má vontade de colher. Chegaram tão desgastados. Chegaram tão com medições cerebrais. Para ver até onde Deus é. Não é. Até onde confiar. Deixar de confiar. Que nem na colheita já entraram direito. Cinco anos. É piada. Uma coisa que tinha que levar menos de dois meses. Cinco anos. Para Caleb chegar na terra dele. Por quê? Porque estão cambaleando. Na sua fé e nas suas ações. Fé e ações. Por isso que eu te adiantei dizendo. Você lembra do título? Fieis e confiantes. Até o fim. Não lembra porque ainda não disse. Quer dizer, disse. Agora estou registrando. Fieis e confiantes. Diga. Fiel e confiante. Até o fim. Em 2 Coríntios 11, versículo 3. Abra a tua Bíblia comigo. 2 Coríntios. Vou abrir aqui também. Para a gente ver. Ter certeza. Que na nossa versão é isso. 11, versículo 3. Mas receio. O amado Espírito Santo. Usando o apóstolo Paulo. Fala para a gente. Mas receio que. Assim como a serpente enganou Eva. Com a sua astúcia. Assim também. Seja corrompida. A vossa mente. E se a parte da simplicidade e pureza. Que vocês devem a Cristo. Se a parte do quê? Da simplicidade. Você sabe onde está o problema? É quando a gente pensa muito. Com esse cérebro aqui. Quando fé. É confiar. Que Deus continua soberano. Continua santo. O céu dele. Não apagou nenhuma lâmpada. Nenhuma rua dele. Está com buraco agora. Quantos dão glória a Deus aqui? Deus continua com o mesmo brilho. Com o mesmo vigor. Com a mesma soberania. Com o mesmo fôlego. Para atuar no meio dos filhos dos homens. Mas a nossa mente. Que está se desgastando no tempo. Quer deixar a gente gagar. Nas coisas espirituais. Falando coisa que não é com coisa. Anda liga. Tem conversa espiritual que anda liga. Salmo 131, versículo 1. Davi disse a frase mais importante da sua vida. Que manteve ele confiante e com fé. Até o último dia. Até o último dia. Davi. Foi homem de conquista. E ele deu o segredo. Em Salmo 131, versículo 1. Senhor. O meu coração não fica arrogante. Não se elevou. Nem os meus olhos se levantaram. Não fiz medição de terreno nenhum. Não me exercito em grandes assuntos. Em coisas demais elevadas para minha cabeça. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Deixa eu te falar algo. No início. Adão e Eva estavam tão felizes com o jardim. E eles olhavam todas as árvores. Experimentavam o fruto de cada um. Se relacionavam com todos os animais. Mas um dia. Eles começaram a achar tempo para olhar a árvore maldita do mal. Porque o bem já sabiam. Só faltava o esgoto. Então. Por que que Deus, pastor, que ama tanto a humanidade e deixa a árvore? Número um. Porque não quer que você ande com ele por coleira. Por escolha. Mas não é só isso. É para Deus dizer. Apesar de que eu crio tudo puro. Tem um bicho louco chamado diabo. Já já vai ficar endemoniado. Então ele é essa árvore. Ele. Ele quer a atenção para ele. No centro de tudo que Deus cria. O diabo se põe lá. E quem toma carne ele já tem esgoto. Aí. Eles começaram a achar tempo para olhar a árvore do mal. Por que que eles fizeram isso? Eu já vou te adiantar. O tempo passou. E com o tempo que passou. Eles acharam. Que as exigências de Deus diminuíam. As instruções de Deus. Não olhe aqui. Não coma. Deus só falou não coma. Mas eles. No início. Eva falou para o diabo. Ele falou. Não é para olhar. Não é para tocar. Acho bonito. Abra um parêntese. Em primeira correntes. Olha. Essa palavra. Essa frase. Em primeira correntes. Seis. Versículo doze. Diz. Esse é um parêntese. Todas. Diga comigo. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convém. Então. Adão e Eva. Enquanto eles estão naquele primeiro. Naquela. Ainda não passou o tempo. Então. Para eles. Não é só não comer. E nem olhar. Nem tocar. Quem está na pegada inicial. Ele traduz o primeiro. A correntes cinco doze. Assim. Todas as coisas me são lícitas. Mas quase todas não me convém. Porque está bem. Está no início da jornada. Quando desgastou no tempo. O versículo se torna assim. Todas as coisas me são lícitas. E quase todas elas me convém. Olha que desgraça. E aí você aperta. Por quê? Porque passou tempo. Então. Adão e Eva. Ah. Também. Quando Deus falou isso aí. Já foi muito tempo atrás. Com certeza. Deus também. Não está tão estressado. Assim. E. Quando eles comiam da árvore. E descobriram. Que o que Deus tinha falado. Lá no início. Continuava valendo agora. E eles veem a morte. Veem a destruição. Veem a descraça. Queridos. Todas as instruções. Que Deus nos deu. Naquela época. Estão valendo hoje. A íntegra. Todas as promessas. Que Deus te fez. Um mês atrás. Um ano. Vinte. Continuam valendo a íntegra. Todo o poder. Que você confiava. Nas suas origens. Com Deus. Continue a confiar. Porque está disponível. Para você. Dá um forte aplauso. Em casa. Aqui na igreja. Para Deus. Dá mesmo. Santo. O caso de Israel. No deserto. Chamaram Maná de Vil. E o caso de Adão e Eva. São um exemplo. E um alerta. Para nós. Qual foi o problema? Abre Apocalipse 2. Versículos 2 a 4. Abre comigo. Vamos ler isso juntos. O Senhor Jesus diz para. Talvez eu. Talvez você. Espero que não seja para nós dois isso aí. Mas. Olha o que ele diz. Conheço as tuas obras. Tanto teu labor. Tua dedicação. Perseverança. Não pode suportar os homens maus. Pois esta é a prova que assim mesmo se declaram gente grande no reino. Quando não são. E provou que são uma cambada de gente brincando de evangelho. Tens perseverança. Apocalipse 2. Versículo 3. Suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmoxer. Repara que é tudo no passado. Tudo no passado. Isso um dia foi assim. Mas agora. No presente. Tenho por entendo. Agora é presente. Que abandonaste. Já faz um tempo também. Que você abandonou teu primeiro amor. E agora que abandonou o primeiro amor. Quando você estava no primeiro amor. Na paixão inicial. Por mais que as promessas. Ou o que você ora à espera de Deus. Por mais que teu problema fosse inatingível. Inalcançável. Impossível. Você cria com toda a tua fé. Você fazia coisas tão lindas. Coisas. Você se atirava. Que a gente tinha que orar por aqui. Nós somos os mais maduros. Olhávamos você chegando na igreja. E falando. Deus segura aí. Porque ela está exagerando. Ele está exagerando. E Deus segurou todas para você. Para dizer. Confiando em mim. Você nunca vai se perder. Dá glória a Deus aqui. Agora ela está com muitas medições de terreno. Hã? Antes queria. Não estou dizendo que você tem que dar teu salário inteiro na igreja. Mas antes você queria dar inteiro. E a gente falando. O dízimo é assim. A oferta é assim. Hoje. Bom. O dízimo. Na verdade. Pela baixa do dólar. Para alta. No selic. Não deveria ser 10%. Ah que palhaçada. E no fim fala. Mas eu sou obediente. É obediente. Deixa eu te falar de um caso. Que vai chamar a minha e a tua atenção. Saúl. Saúl. Quando ele era no seu princípio. Ele era lindo. Deus falava. Saúl. Resolva para mim. Como é lindo. Deus poder dizer assim. Eu tenho. Diga teu nome. O meu. O Issam, o Shau, o Ibrahim, o Mahmoud, o Halewi, etc, etc. Diga o teu. Aí Deus falava. Tenho ele. Tenho ela na terra. Tenho ela nessa casa. O diabo nunca vai tomar conta dessa casa. Porque eu tenho ela de guardia a ele. Dá para dar glória a Deus? Aqui? Aí em casa. Aí. Isso chama a estrutura inicial. Igual a de Saúl. Deus ungiu ele. Saúl saiu em fúria. Quando o povo de Israel falou. Saúl matou seus milhares. Eles não estavam brincando. Porque Deus não pedia para Saúl. É Saúl que ia atrás. Saúl dizia. Que clã é aquele que fica nessa banda? Para quem viaja? Para os viajantes que vêm de cá. Para nos entregar aqui. Esse clã não vai assaltar eles? Vão em cima. Vinha que eram gigantes. Arrebentava tudo. Agora. Mudou. O tempo. Perdeu seu primeiro amor. O tempo. E aí. Agora. Ele tem uma nova condição de vida com Deus. Poxa. Mas Deus não está vendo tudo que eu fiz por ele? Agora também precisa reclamar por causa disso aqui. Em 1 Samuel 15. O profeta Samuel. O pastor Samuel. Responde assim para Saúl. Que agora Saúl já não é mais como no princípio. E aí ele diz para ele. Porém Samuel disse. Tem porventura o Senhor. Tanto prazer em holocausto e sacrifício. Em coisa que você anda fazendo para ele. Do que quanto em se obedeça a sua palavra. Samuel diz assim. O Saúl. Deus. Hoje e agora. Depois de anos. Continua sendo o mesmo. Do dia que ele ungiu e chamou você. As instruções que ele te deu naqueles dias do princípio. São as mesmas. Saúl você mudou. Deus não muda. É o mesmo hoje e eternamente. Não muda. Ouvi um aleluia e mais ou menos um amém. Eu queria ouvir um glória a Deus à altura. Olha o pior. 1 Samuel ainda 15. Vamos ver o versículo 16. Dizem. Olha que palhaçada. Dizem para Saúl. Que o profeta quer falar. Que palhaçada. Sua besta. O profeta antigamente. Ele entrava. Sem ser anunciado. Ele abre. 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 Ele ia lá para dentro direto. Agora para Saúl. O profeta tem que pedir. Permissão. Para falar com esse imbecil. E aí dizem para ele. Ele quer te falar. E tal. Deixa entrar. Burro. 1 Samuel 15. 16. Então. Disse Samuel. Porque Samuel já viu. Que se perdeu. Já era. Então. Disse Samuel a Saúl. Espera. E te declararei. O que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saúl. O que fala na tua Bíblia? Então. Ele falou no português. Ano 2023. Pode falar. Sua besta. Quando o profeta chegava. Como o mesmo Samuel. Chegou. Numa certa cidade. De Jerusalém. Só de ele chegar. E trazendo um boi. Ele vai fazer o sacrifício. Todos os anciãos. Autoridades máximas. Saíam. Ajoelhados. Quando ele está se aproximando. Estão tudo de joelho. É de paz. A vinda do Senhor. É de paz. Quando o profeta chegava. E do calibre de Samuel. Que nunca uma palavra dele. Que era por terra. Entrava. Saúl. Ajoelhava. No princípio dele. Até hoje. Temos esse hábito. No mundo árabe. Até hoje. O árabe. Um pouco mais fechado. É mais. É preciso nisso. Por exemplo. O filho chega da rua. Chega do trabalho. Então. Já faz um tempinho. Que eu não vou. Ver o pai. Quando ele chega. Para o patriarca da família. Para o pai mesmo. O pai. Faz qualquer pergunta. Para o filho. O pai é prático. O filho fala assim. Benção pai. Como quem diz. Me dá primeiro a tua benção. Para depois eu responder. Aí o pai. Eu falo. Você é meu filhão. Ou te abençoo. E tal. No profeta. É mais forte que isso. Ou saúl a joelha. Primeira coisa. Primeiro gesto. O profeta. Põe a mão na cabeça dele. Eu te abençoo. Esse perfeito idiota. Saúl. Agora diz. Ele pode falar. Sua besta. Não é à toa que perdeu tudo. Porque ele descobriu. Que as palavras. Dadas pelo. Tira o profeta. E põe a palavra de Deus. Aqui. Quem pega essa palavra. Ainda tinha o mesmo poder. Para levantá-lo. E para revogá-lo. E pulou lá no inferno. Ele descobriu a duras penas. Porque ele falou. Pode falar. Tá bom. Já que eu tenho que me anunciar. Para você me receber. E pode falar. Então é o seguinte. Hoje se rodou. E todos sabemos. Que o cara ficou endemoniado. Desde aquela hora. Baixou nele um bicho louco. E terminou no inferno. Meu Deus. Queridos. A palavra continua tendo o mesmo poder. O líder da gente tem o mesmo poder. Satanás. Quero que você faça a medição de terreno. E nós lamentavelmente encontramos esse resquício em alguns. Veio para a igreja. Está apaixonado. Está apaixonado. Tudo obedece em dobro. Tudo quer fazer em dobro. Isso é lindo. Aí. De repente. Viu o irmão fazer mal para a irmã. Um irmão fazendo um negócio para roubar o outro irmão. São coisas horríveis. Viu uma líder maltratar ela. Um líder maltratar ele. Viu o pastor falar uma frase idiota sem nexo. Uh. Vamos inverter. Viu glória de Deus. Viu receber os dons. Aí. Satanás. Começa a te querer. Convencer. A fazer uma medição maior de terreno. É como a gente fala. Você já viu tanta coisa na igreja. No evangelho. Olha. Você agora tem os olhos abertos. Ninguém engana você. E se você aderir a essa idiotice de Saúl. Você acabou de ficar cego e cega para sempre. Queridos. Até o dia de hoje. Olha. O vovô aqui tem idade nas costas. Tenho idade. Eu já andei com Deus em bastidores de reino. Eu até o dia de hoje. Quando eu vejo um filho de Deus tomado pelo Espírito. Ele pode estar se convertendo amanhã de amanhã. Eu vou me rebaixar. Deus sabe da minha postura. Eu não ajoelho porque 2023 não faz sentido. Mas por dentro Deus sabe que eu me curvo. Pastor. Eu tive um sonho de Deus com você. Diga a ele. Se eu ver o que é de Deus. Eu não quero saber se tem 30 anos de igreja. Se tem um dia de igreja. Deus sabe que eu me curvo. E por isso que Deus continua falando comigo. Usando pequeninos. Usando gente de fora. De dentro. Gente alta. Gente baixa. Gente bonita. Gente feia. Gente. Nunca menosprezei um pastor. O Espírito Santo. Vai testificar isso no teu coração. Nunca existiu para mim. Numa reunião de pastores. Nesse escritório que está ali. Que tem um pastor muito pobre. Nada eloquente no falar. E de repente tem o famoso lá. O não sei o que das quantas. E eu dar mais atenção para isso. E nunca aconteceu. E nunca acontecerá. Pastor. Se conta isso para tua glória. Não porque não é glória. É o mínimo que se espera. De um homem de Deus. Meu Deus do céu. Que glória que tem nisso. Porque eu lembro desse burro. Que se chama Saul. Fala. Samuel era muito brando. Saul ia falar. Sua besta. Não tem mais nada para dizer. Ela ajoelha seu porco. Eu esfolava ele com vara. Na frente da nação inteira. Se não acabou aqui. Você vai ver um inferno. Que vai entrar aqui dentro. E ia fazer como Jonas. Acampar na porta do palácio. Em jejum. Até Deus matar o cara lá dentro. É que Samuel era muito educado. Esse era o problema dele. Deixa eu te falar algo. Às vezes Deus levanta líderes para endurecer com você. Porque ele pode perceber esse resquício. Não porque você é uma pessoa má. Mas porque o tempo causa esse estrago. O tempo deteriora o cérebro da gente. A nossa maior maneira de ver as coisas no reino. Mas o tempo não interfere em nada no reino. O reino é o mesmo poder. Mesmas instruções. Mesmo Jesus Cristo. Mesmo batismo. Mesma palavra. Aplaude mesmo. Aplaude. Santo. O tempo que passou. Tem que ser ao teu favor. Porque Deus agora quer te conferir maiores responsabilidades. E maiores colheitas. Sabia? Deus queria poder contar mais com você. Deus queria poder te dar agora. Aumentar teu chamado. Mais promessas. Mais recursos materiais. Pastor. Por que Deus se interessa tanto em encher meu bolso de dinheiro? Porque pessoa madura com dinheiro no bolso é uma maravilha. Vai ajudar todos os filhos de Deus que ainda não podem andar a pé. Dá para dar glória a Deus aqui? É simples assim. Deus não é bobo. Porque é a lei da primogenitura. Se o primogenitur da família não é um cachaceiro. Não é um drogadito. E que sabe cuidar do recurso. A família está cuidada. Deus quer te dar dinheiro. Quer te dar saúde. Por que? Deus não quer você ficar pegando, pregando 15 minutos. Quando podia pegar 45. Porque você não tem fôlego. Deus quer te rejuvenescer. Deus quer te ver bem. Deus não quer eu grudado numa cama em depressão. Ele me quer em alta. Então Deus quer te confidenciar. Coisas maiores. Deus quer poder contar mais com você. E não o inverso. Você agora está mais desconfiado a desconfiado dele. Meu Deus do céu. Na tua fé. E nas tuas ações. Toma muito cuidado. Não caia nessa. Eu continuo confiando em Deus. Arrisca. Quando o pastor Fábio fala. O pastor. A pastora não pôr um recurso. É verdade. Pode a igreja estar sendo tão furado. Como o Moajá estou. Dozinha de mim. Aí me fala. Tem uma obra. Pode gastar. Pode gastar. A gente se vê. Porque eu ainda. Na minha simplicidade. Confio no mesmo Deus. Que abre porta pequenina. E que porta grande. Eu queria ouvir outra glória a Deus. Um pouco mais caprichado. O Senhor em Mateus 25, 21. Falou esta frase. Muito bem. As coisas que eu leio rápido. Bom, tá. Vou esperar você abrir. Seria bom você ler isso. Mateus 25, 21. O Senhor fala que. O que Ele quer fazer na tua vida. É um aumento de ganhos. E não de sugar você. Ele fala. O tempo que passou entre nós. Eu aumentei tua colheita. Olha que lindo. Aumentei tuas promessas. E não aumentei o dente de vampiro. De sugar tua vida. Deus não quer sugar você. Deus não quer roubar nada de você. O tempo passou. Tua mente está ficando cachaceira. Volte às tuas origens. Porque Deus continua o mesmo. Ele não toma cachaça. Ele não toma pinga. Certo? Mateus 25, 21. Diz-se ali o Senhor. O tempo passou. Aqui nós temos um caso. Em que o tempo passou. Muito bem. Servo, serva. Bom, boa e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o quê? O muito. Aumentei tudo para você. Sobre o muito. Eu te colocarei. O que mais? Entra no setor de desconfiança do departamento de recursos humanos. Dos que não confiam em mim, não. Entra no gozo do teu Senhor. Tenho que olhar e trazer para pôr na tua mão pelo tempo decorrido. Aplaudem. 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 Estou de olho no horário, apesar da festança toda e de todo o queijo de cabra que eu recebi. Eu não quero passar do horário hoje. Mas eu vou falar as referências para que você, como pessoa dedicada em casa, ao receber o áudio, os vídeos pendurados nas redes sociais da pregação, você confira lá em casa. Deixa eu te dar históricos bíblicos agora. Mas nenhum desses que eu vou mencionar era a cara que andava com Deus meia boca. Todos esses são ungidos. São pessoas que tiveram capa de Deus direto nas costas. Históricos de reis ungidos. Aval de Deus presente. Fizeram proezas. Mudaram sua história. E lamentavelmente todos esses e muitos outros. Você vê que o tempo desgastou. Temos o primeiro deles, seria Jeú. Vou ler aqui rápido. Jeú. Um rei. Agora está aí. Ele se tornou rei. Ele agora quer. Olha, olha. Em 2 Reis capítulo 10 versículo 16. Olha o que ele diz. O rei Jeú falou pro cara. E disse. Vem comigo. E verás o meu zelo para com o Senhor. Esse cara faxinou Israel. Mandou pros quintos dos infernos. Qualquer homem, mulher. Que quisessem conduzir o povo hebreu ao satanismo. Mandou pros quintos dos infernos. Matou-se e foram que saber. No versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú. Por quanto bem executaste o que é reto perante mim. E fizeste aquele cara que levava a nação para o inferno. Acabe. Segundo o que eu tinha falado. Teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Porém, um tempo passou. E no versículo 31. O que que diz na tua Bíblia? Do versículo 16 ao 31. Olha a discrepância. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. E se apartou e foi atrás de pecar. E fez pecar Israel com ele. Você diz, pastor. Quem foi o vilão? Maldito tempo. Para mim e para você é bendito. Para nós mais o tempo passa. Mais jovem a gente está. Mais forte a gente é. E mais a promessa está perto para se cumprir. Porque estou não aguentando ou não. Ninguém está aguentando por aqui. Mas para esses caras o tempo foi uma desgraça. O tempo passou. Esse Jeú achou que Deus também que é santo. Mas também não vamos exagerar. Já fiz tanta coisa por ele. Agora só porque eu apronto na esquina. Olha só. Se perdeu. Você tem outros. Um deles chamado Joás. Em 2 Reis 12 e 2. Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias. Em que o sacerdote de Joiada o dirigia. Porém. Lamentavelmente em versículo 18. Porém. Joás. Rei de Judá. Tomou todas as coisas santas. Que Josafá, Jerão, Acasias, seus pais reis de Judá haviam dedicado. Como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor. E o que Deus tinha dado para o reino na casa do rei. E os mandou a Azael, o rei da Síria. E este se retirou de Azael. Deixa eu te falar algo. Joás. Quando ele embarcou com Deus. Ele mandou o diabo para os quintos dos infernos. E falou para todos os inimigos. Se for macho, chega aqui. O tempo passou. Se levantou contra ele. A Azael da Síria. Dos filhos teus. Mudou. Deixa eu te falar algo. Deus não mudou. As promessas não mudaram. O poder de Deus não falhou. Quem mudou foi este aqui. E o que ele fez? Já não confia. Correu. Pegou as coisas de Deus. Cancelou o culto. E deu para o diabo. E falou assim, por favor. Foi embora. Não vamos brigar. Então tá. Deus falou para ele. Acabou de rodar. Agora você entrou na capa dele. Vai fazer a tua vida um inferno. A partir deste versículo. A vida deste homem que era de Deus ungido. Virou um inferno. É forte, queridos. A lista é grande. A lista lamentável é grande. Em 2 Reis 18, 1 a 8. Deixa eu te falar algo. No terceiro ano de Oséias. Filho de Elian, etc. Começou a reinar Ezequias. Diga, Ezequias. No 2 diz que ele realmente foi atrás de Deus. Olha no 3. Fez o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo o que fizeram a Davi seu pai. E esse cara foi tão ungido. E tinha perfil de Davi. Que Deus falou, teu pai espiritual é Davi. Olha que lindo. Ele foi bem. 5. Confiou no Senhor de maneira que depois dele não houve semelhante. Se apegou. 7. Assim foi o Senhor com ele. Por onde quer que saia, tinha exitor. E esse cara se rebelou contra a Babilônia. Feriu os filisteus. Diga comigo, porém. 13 a 16. No ano 14 do rei, Ezequias subiu-se na querida. E rei da Síria contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Ezequias, o mesmo Ezequias. Estamos no mesmo capítulo, meu Deus do céu. Rei de Judá. Enviou mensageiros ao rei da Síria, a Láquia, dizendo. E rei, retira de mim. Por favor, eu não vou continuar lendo, porque é piada. Na Bíblia tem piadas. Não é só em Youtube. Tem, está aí. O que mudou? Deus não mudou, as promessas vão mudar. O que mudou? O tempo. O tempo. A gente não vai se desgastar. Eu tomei essa decisão. Os primogênitos, as primogênitas, nós tomamos essa decisão. Eles estão aqui comigo, porque tomamos essa decisão. Você toma essa decisão? Você não precisa sair da sua igreja, vir para cá. Nos usar de desculpa para ficar bem. Você vai ficar bem, porque vai continuar na sua igreja. Vai tomar a decisão. Do tempo. Não fazer bagunça mais na tua cabeça. Eu não desconfio de Deus. O mesmo que eu confiava nele no início, eu confio agora. Eu creia nele lá, creio aqui. Do jeito que eu pregava lá, eu prego aqui. Com a mesma ousadia, sem medo. Até hoje eu confio no poder que ele tem. E essa é a minha decisão até o último dia da minha vida. Outro, Asa. Segunda Crônicas 14, 2, 7 a 14. Segunda Crônicas 14, 2. Asa fez o que era reto perante o Senhor. Nos sete em diante. Vamos edificar as cidades. Vamos pôr o diabo para correr. E Asa teve um confronto terrível. No 11, clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Dizendo ao Senhor, não há outro que possa socorrer como o Senhor. Olha que lindo, gente. Se levantou contra Asa. Um exército no versículo 9. De um milhão de homens. Diga comigo, um milhão. Contexto do mundo árabe por logística. E como um bilhão vindo atacar o Brasil. Asa fez oração. E falou, Senhor. Eu confio em Ti. E Deus deu a vitória completa. Deus. Não está blefando com você. O Deus que te tirou do mundo e te colocou aqui. Que não estava blefando. Ele continua não blefando com você. O poder que Ele teve para tirar você do mundo. Mudar a tua cabeça. É o poder que Ele continua deixando disponível a teu favor. Aí o tempo passou. Segundo a Crónicas 15. Versículos 1, 2 e 18. Veio o Espírito de Deus sobre Asa. Deus está aqui no elogio. Este saiu ao... Bom, veio o Espírito de Deus sobre Asa. Asa, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse. Ouvi-me, Asa, todo Judá. O Senhor está convosco. Diga amém aqui. Enquanto vós estáis com Ele. Se o buscar, diz Ele. Se deixará achar. Porém, se o deixar, diz Ele. Vós deixará. Deus deu sintoma para Asa. Dizendo. Teu coração, tua mente está mudando. Deu uma indireta para Ele. Deu para Ele livramento contra um milhão. Mas falou. Pega meu alerta. Como traz esse tipo de pregação para a gente aqui. Versículo 18. Trouxe a casa de Deus. As coisas consagradas por seu Pai. Olha. Asa está fazendo coisas lindas. Mas por dentro, algo está mudando. Diga comigo, porém. Segunda Crónica 16, 1 a 3, 7 a 9. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa. Rei de Israel, não é nem de Babilônia. Não é nem dos Filisteus. Rei de Israel. Contra Judá. E já veio para fazer bagunça. Então Asa. Olha o que Asa fez. Tomou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. E os enviou a Ben Haddad, rei da Síria. Dizendo, por favor, me protege. Deus se defende no 7. Naquele tempo. Versículo 7. Ainda estamos em 2ª Crónica 16, 7. Eu tinha te dado eles para arrebentar com esses caras. Que vieram agora contra você. Olha o que Deus fala para ele. Para pessoas que pensam que Deus não entende de matemática. 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios? Grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros. Porém, tendo tu confiado no Senhor. Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra. Para mostrar-se forte. Para com aquele cujo coração. Cujo coração é totalmente dele. E aí ele fala para ele. Você deixou a loucura. Agora está andando por duas vias. O mesmo Asa. Olha por favor. Mandou lá para a Babilônia. Me ajuda, tá? Ele tem o culto de Deus. Satanás. Que é aquele perfeito idiota que está preso há dois mil anos lá embaixo. Ele não tem inteligência, não tem nada. O que ele tem é repetições. Ele está replicando o golpe até hoje na gente. Quero a mesma coisa. Ele quer que o tempo passe. E a gente vai ficando meio noiado da cabeça. Quem sabe puxar um baseado. Ficar meio anirvana. Cabelo rastafário. Vem para a igreja e tudo vai bem. Que vai bem, rapaz. Só vai bem quem continua confiando no poder de Deus. Continua seguindo as instruções. E está com raça de conquista. Esse vai bem. Essa vai bem. Nossa decisão final. Consegui, graças a Deus. Está aí. 36. Meio dia 36. Consegui terminar. Josué 14, 7 a 12. Essa é a nossa decisão. Nós não temos outra. Ah, no mundo dizem que toda a história tem duas versões. Aqui só tem uma. Essa aqui que vamos ler aqui. Essa é a nossa dívida. Minha decisão final. Já está embasada. Na palavra. Josué 14, 7 a 12. Nós estamos seguindo os passos de Caleb. Caleb afirmou categoricamente. Que o tempo não roubou as forças. Nem a confiança dele em Deus. Nem o relaxou. Dos seus irmãos na fé. Que fizeram ele ainda esperar 5 anos. Além de perder o tempo dele no deserto. Ele fala assim. Josué 14, 7. Tinha eu 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor. Me enviou de Itál. E lhe relatei como sentia meu coração. Mas meus irmãos. Naquela época. Que subiram comigo. Desesperaram o povo. Eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quem fala amém aqui. Então Moisés naquele dia jurou. Dizendo certamente. A terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. E herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Dez. Ele diz. O tempo não conseguiu mexer com a minha cabeça. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos. Ah! Olha no caso dele ainda 5 anos. Ainda desespero para chegar ali na terra dele. 45 anos. 45 anos. Ah! Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje. Como no dia em que Moisés me enfiou. Qual era a minha força naquele dia? Estava ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele. Como para voltar. Agora pois dá-me este monte. De que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste. Que lá estavam os anaquins. Grandes, fortes cidades. O Senhor porventura será comigo agora. Para desapossá-los como prometeu. Me interesse seria muito. Se o teu nome não estivesse em todos os dias. Que tem ali no quadro de oração. Jejum. Jejum você não é obrigado. Obrigado a joar todo dia. Nem é integral. Tem gente que jejua açúcar. Que já é dieta. Nem jejum. E Deus ainda aceita como jejum. Olha que lindo. Sábio, inteligente você é. E Deus ainda recebe. Porque Ele sabe que você só vê-se por causa dEle. Jejum de falar mal do pastor Wilson. Desse perfeito que fala. Que você fala. Enfim. Jejuns. Mas isso não precisa ser todo dia. Agora o oração todo dia. Você vai se desconectar de Deus. Põe teu nome lá. E não deixa o tempo te desgastar. Ontem eu tive uma surpresa. Um filho me ajudando em casa. Mas eu falei. Fecha a porta. Faz a bagunça lá dentro. Para o vizinho não reclamar. Eu estou orando lá. De peito aberto. Naquela janela que eu sempre falo. Houve um barulho. Eu falei. Parece que tem um barulho. Eu sei que não é demônio. Porque eu não senti nada ruim. Não se sei que tinha coisa de facita. Tereré pela casa. Mas também pode ser. Daqui a pouco ele sai. Falei. Filhão. Você me pegou. Você viu que tem um pastor no mente. Para o povo. Valeu aqui. Mas ele viu. Que eu estava orando. Ah pastor. Você estava orando por quê? Para salvar o casamento. Não. Quem tem que orar. Ser a pastora. Porque eu casado comigo. Eu não aguentaria uma semana mesmo. Não é por isso. Ah. Para ter comida. Como? Como? Com o que vocês me dão. Dia dos pais. Agora eu tenho para o pão mesmo. Meu Deus do céu. Mas por que você ora? Porque o tempo não me desgastou. Não sou bobo. Aplaude a Deus. Aplaude. O tempo não me desgastou. O tempo não tirou de mim o meu princípio. E eu continuo crendo em coisas soberanas. Mais experiências com Deus. Mas você vai ver que Ele é muito mais forte do que você um dia imaginou. Quantos tomam a decisão de confiar cegamente no Senhor? Aplaude a mão. Apaga todas as luzes aí em casa. Busca um lugar quieto. Leva esse celular para debaixo da cama. Ou fecha a porta do banheiro. Faz conta que foi aí. Mas se foca em Deus agora. Diga. Põe a mão no coração. Diga comigo. Senhor Jesus. Diante da tua palavra. De verdade. De coração. Conscientemente. Eu peço perdão ao Senhor. Se permitir o tempo me fazer desconfiar do Senhor. Afrouxar na minha fé. Ou na minha dedicação. Nas minhas obras para o Senhor. Mas eu estou de volta. Eu confio ao Senhor. A minha vida inteira. Confiarei no Senhor. Todos os dias da minha vida. Amado Espírito Santo. Por favor cuida de mim. As minhas forças vêm do Senhor. Me ajude a cumprir a palavra de hoje. A confiar no Senhor Jesus. Para sempre. Ser destemido. Destemida nele. Pai Celestial. Entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Hoje eu lembro a mim mesmo. A mim mesma. Que o Senhor não muda. Eu me entrego. Nas tuas mãos. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Agora você vai dizer para o Pai. Se deixar uma frase ousada. Diga Pai Santo. Não mudei de ideia. Eu sou avivalista. O Senhor vai me ungir. Como prometeu. E eu vou promover avivamento. Mostrar o teu poder. No mundo inteiro. Para honrar. O meu Senhor Jesus. Amém. Três minutos para você orar. E terminamos. Fale com Deus agora. Peça perdão por algumas coisas. Que você tenha afrouxado. No pecado. Nas frases. Nas conversas. Em tudo. Mas também pede forças. Eu vou parar de falar. Vou te dar esses três minutos. Para você falar com Deus agora. que você está afirto. Não tenha afirto. Pé� Labo. No pecado. Não temaires. E em todo. Que você tenha afirto. Amém. Amém. Cante isso. Cante com Deus, Senhor. Cante. Pois estás com mim. Não estou sozinho. Eu estou guardado. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Canta isso. Canta. 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 Ajeto. C� Que o amor de Deus Pai, as santas consolações Espírito Santo, a graça eterna Do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam Com os amados e com todo o povo Que ama Cristo na terra de hoje e para todos Sempre, amém, amém Eu estou sentindo a presença de Deus Nosso Senhor que estou aqui, aplaude O Senhor Deus, aplaude, estamos liberados Ele é porque Se eu estou Guardado Por quem nunca Pai, meu batalha Seu nome é Seu vasil E a sobra de novo Eu creio em Ti Pai, meu porquê Se eu estou Guardado Por quem nunca Eu creio em Ti Eu creio em Ti Pai, meu pevio